...com este... é que eu não sei como é que isto está... Ei, minha, vim a virar a Mara, a nossa... Oh... Está queimado... Está! Oh Mar, estás a brincar... Não, não estou... Ah, tudo isto dá para ver... Está queimado... Olha, faz outra... Não faz outra, olha... Faz show... A gente faz mais... Isto é pizza crosta dura... Não faz patada e atentas... Não faz cenas para tirar... Mara, traz um prato... Amor, está atento... Faz mais... Dois, mana, traz dois... E traz as cenas... De tirar... Espera aí... Fogo... Eu não gosto de pisar porrada... Não está dura... 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 Não, eu faço da outra, Mara... Tem aí que fazer a mais... Eu detesto... Eu gosto delas assim molinhas... Tipo... Como estás a ver esta... Parte... Eu adoro elas assim... Eu faço da outra, Mara... Não... Eu para mim não sei... Eu não faço da outra... Essa podes partir ao meio... E dá para quem quiser... Olha... Podem vir para aqui... Mais duas, amor... Vê as nossas assim... O que é que vai fazer? Ia meter o fial... Fecha... Fecha o forno... Tá aqui... Mexei a cena... Tem? Tem... Não vale a pena... Não se pode ir lá fora... O pava... Sabe com as influências... Tem... 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 Não vale a pena... Não se pode ir lá fora... Sabe com as influências... Vem lá... Não... Fiquei, estava a controlar... E aí, inspetora... O que é que se passou com a inspetora? A inspetora... O que é que se passou com a inspetora? A minha está molinha, Mara. Está congelada? Não, não está. Vamos aos cantos. Mas no meio está boa? Não há faltação. O que é isso para ti? Também há, Jorge. Estou a curtir essa cena. Tem mais queijo. Pois tenho. É mais de uma saqueta pequena, não é? Deixas, é grande. Vai, Mara. Já tenho que carregar. Ali, o meu já está. Chega. Eu já tenho uma pizza. Pepe, pepe. Pensava que eras melhor. Atum. Atum é uma porcaria. Aumenta aí. Não, não está. Estou, Tio. Estou, Tio. Estou, Tio. Estou, porquê que está? Não sei, mas a temperatura está quase no máximo. É? Ok. Mas está com a cena do ventoinha também? Está, sim, está bem, está bem. Mas não está a rodar? Estou também, Mara. A minha também está aqui nesta esponha. Não está, Mara. Isto não está a bombar. Isto não está a bombar. Eu acho que isto aqui é para começar daqui a quatro minutos. Está a sair. E aí? Oito minutos e vinho, está bem? Está. Já está. Já está? Já tá? Já? Já, agora é que tá bom lá. Vê se tu metes a pôr da preta. Aí, pastia, amor. Viste quando vim o tinto vai ao frio bíblico? O que faz com a alma, pai? Ah, foi de zero, um pão, até lá. Um sonado de vinho, sei lá. Ai, Jesus. Fizeste o tubo? Não é? Sei lá, sei lá, fazer alguma coisa de vinho. Tira essa tuba. Não, mas fica fresco, já. Isso é uma galhão. Anonestas parecem que já estão, mano. Não estou na hada. Oh, Cláudio e Jécas. Cláudio e Jéssica. Vejam lá se querem mais. Vejam se querem mais ou menos. A pizza, tá ali. Abre-os e vejo. Se queres deixar mais uma beca, não sou eu que estou a dizer que já estava ou que não estava. Você é que tem que ver. Já está aqui. A minha lá de esquerda, né? A minha tinha que ser, a minha quis ananá. Não tiveste nada, a minha. Molho? Não quiseste? Fungo de laranja sem gás. Ah, tem, tem, tem. Que molho? Que molho? Parece que a da tânea está mais rosa. O que é? Aquela coisa? Grossa. A minha foi o cozinheiro-chefe a fazer. O quê? Tenho. Olha, vai que vai tostar um bocadito. Então deixa tostar. Mas este forno é mais fácil para pôr. Este forno aqui é melhor para pôr. Mas este está a bombar. E aí, pois está. Mas ele está. Não está? Está com calor do caraças. Não sei agora porque é que não está. Mas isto também, quanto tempo é que tem que estar? Olha lá, isto tem queijo. Está quieto, pode acusar. Há salsicha por aí? Não. Dá para o pôr. Já acabaste de fazer? Dez minutos. Deixe estar, ainda não está. Dez minutos. Depois raspa-se, não te preocupes. Vai estar fixe. Estás a tocar no meu forno? Olha a pizza, meu. Com parado cabelo. Deixe estar. O resto guarda-se. Por que é que clica assim? Por que é que clica assim? Por que é que eu não acho? Por que é que clica assim? Não, não é a cara. Não, quatro, três vezes ali no quarto. Não, 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 não. Olha, após não tivesse nanás? Eu estou. Aqui também tinha nanás. Pois, 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 daí tens. Tem. Então deve ter a grande cobertura. Olha, eu meti. Tem uma cobertura de queijo. Extra queijo. Tu pediste extra queijo? Ah, então pronto. Ah, o homem saudável crê extra queijo. Homem saudável. Muito bom. Papai, eu não me dou muita coisa de fria. Muito saudável, sim, senhora. Só que eu não quero comer agora. É bom, é? Não é, mas acho. Tem calma, pá. Eu ia cair. Eu ia dizer nada. Deve cair e levantar. E aí, Fábio? Como é o que é? Não tenho que arrumar nada, não é? Não, não. Não, não. Olha o suco de nanás. Nossa. O forte gosta, né? Não, não. Eu sumo-se, não é sumo. E se o peixe é sinal nacional, hein? Tá. A tua pisa, amor. Então, tá à espera, devagar, pirou a flor. Eita, apita. Ei, amor, tu me queres fumar aqui em cima. É nada. É o vosso, tu queres dizer? Na minha não me testes. Ah, tu não pediste? Então, não para aí, amor, não é? Então, tu me deixas fazer à vontade. Tá cheio para reclamar? Ai, não sei o que. É, vai. É um século de dizer agora. Agora é que tu deveres fazer todos, né? Não, não sei o que. Não, não sei o que. Não, não sei o que. Já tá. Já tá. Toma aqui o que eu quero fazer. Oh, Jéssica. Anda cá. O que é que está aí a luba? Está a pé? Está a pé? Está, mas porque eu estive ali a porrar bem a tempo. Agora abaixo. Espera, espera. Tem que olhar aí ao lado. Olha que é lá para isto. Virem logo, é lá. Ah, este gajo é aqui no meu sangue. Oh, é. Ah, vai lá. Ah, vai lá. Deixa-me respirar. Exato. Só tem-se uma laranja. Não tem nada. Falta o papel. O que é? Só uma laranja amarga como com pau. Não é? Não pode ser. Tem água, não. Não, não sei. Não. Falta o copo. Tem que pôr aqui um papelzinho. Pera aí. Falta os copos. E os talheres. O bom? O que é o guardanapo? O que é o vinho? O guardanapo? O guardanapo. Esqueria de ser bem-vindo. Eu vim. É porque eu mesmo faço. Esqueria de ser bem-vindo. Amor, o que está a fazer? Se não é para mim. Tadinha das crianças. Qual o som? Já estou forte do pé! I want to make you happy. Estão não satupados. I want to make you happy. I want to make you happy. I want to make you happy. Yeah. Só que esqueces que já passei a fase de adolescência. Já estou quase aos 30. Duas a ver. Não gosto muito dessas brincadeiras. Estamos todos. Essas brincadeiras já era o tempo da minha avó. Ela não usava. É daqui, Cláudia. Cuidado. Ainda não. Deixe-me fazer mais grosso. É para quando o vinho está... É para não sair daqui. É para sair daqui. Deixa-me cá, velho. É louzá. É louzá. Mas é sinal. O problema é que não era um santo. Era um takeaway. Era meu não foi sem escola. Já era para o takeaway ao restaurante do sábado. Não sabe para lá, se quer. Ele não sabe. Onde é que fica o restaurante? Exatamente. Não, mas não é para antes que eu recueiando. Só uma vergonha. E trabalhou lá. Ah, o restaurante da Legal também não trabalhou. Onde é que foi? Ah, não sei. Tipo, ela está a brincar? Tem muito segredo dele? Está aqui. Não é possível. É na zona dele. Sei quem que foi. Hã? Quantidade de tomate? Águia! A apanha-se o quê? Eu apanho não, meu. Eu lhe disse. Ah, mas tipo, a puxar por ti. Está bom, mano. Já, está. Faz a tua vontade. Eu não liga. Eu não liga isso. Eu não liga isso. Juro pelo PPT. Juro que não, mano. Ai, meu Deus. Estás aí pelo lado de casa, para o meu. Estou a dizer que sim. Eu já te disse que tu ias rir do meu. Estou a dizer que tu ias rir do meu. Estás lá do lado, mano, do lado direito. Ai, eu, já fizemos bocaria. Já vi as bocaria. A mana que, a Petra, que regou aqui, já fiz. Oh, Petra, o que é que tu vimeste aqui tocar? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Petra. Estou a ouvir. O que é que é essa? A da Chana. O que é que aconteceu? Queimou? Não, a Petra veio aqui mexer. A Chana. Chana. O teu já está. Ficou um bocado torrado, mas a cuba não é minha. Foi a Petra. Podes zangar com a Petra. Ela foi ali mexer. Este aqui até faz. Vem lá, se vem lá, se vem lá, se vem lá longe. Está aqui. Obrigada. Está aqui, ainda está aqui. Ah, mas a base não está torrada. A base não está. Está mal. Não, está soft. Mas vai sair tudo ali. Não fica por dia. Ah, f*** you. Ah, para não aqui. F*** you. Ah, espera que faça. Verifica só esse de baixo, Nuno. Rápido, não é? Sim. 10 minutos, 15. Está para dar mais uma para cada dois? 10, 12 minutos. Mais ou menos. E eu estou. Para tal. Tchau. Thank you very much. 10, 13. Esses dois de baixo estão bem ainda, Nuno? Acho que já se pode tirar, não se pode? Não. Ah. Não é minha, mano. Ah, você aí? Ah. Príncipe. Ah, um gajo está a cozinhar. Isto é já piada. Isto é fraco, mano. Um gajo está a cozinhar. E o gajo... Isto é fraco. Fazem isso. Pães, pães. Isto é fraco, pá. É fraco. Que eu estou desatento. Eu... Agora sempre lá. É, vamos para aquele. Essas já estão... Pronto, dá-te a nossa. Toma, estou. Já. Tomate já está cozido. Olha, Petra e Fábio. Tem que tirar com a luba. A luba. Está ali, olha ali. E como é que vou segurar, mano? Olha, não achas que a tua já está? É? Eu estou. Queres mais um bocadinho? Está bom, está bom. É? Eu quero uma igual a leste, mano. Gente, está boa? Não vais comer uma inteira, mano? Não é suficiente. Só dá mais matéria. Isso depois vocês fazem. Ah! Está quente, não está? Ah, mano. Queres segurar com isto? E ver se consegues? Não, esta parte aqui não dá para segurar, mano. Ó, já, a tua já está ou não? Vê lá. Se não, põe-me lá mais um bocadinho. O que é que é que é? Nossa, mano. Está lá. Estou a pisa é que não quer sair daqui, mano. Depois de segurares muito tempo, queima-te-o, estou a dizer, mano. Tipo lá que eu não pus assim, feito lá. Ah. Ô, Nuno, é nosso, mano. Espera aí, mano. Eu estou perguntando o chão. Já, já. Tu me faz isso. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Está aqui, seteão, gato. Como é que é? Isso é para quê? Você vai me mandar isso para quê? Sei lá, ia ser o meu. Você vai buscar o pato. Metemos onde a tua é, Tatiana e o meu, Nuno, ao mesmo tempo. Ah, mano, tens que ir puxar. Ah, ei, olha aí. Ó. O que é isto? Boa. Boa. De volta para lá. Um, dois, três. De volta. Só me estragas a pisa. A minha pisa é tão bonita. Já tenho outra para pôr. Ah, onde for? Já estão aí. Passa mais uma no forno. Ah. Posso me dar umas pisa a quanto tempo? Ah, sempre fila. Ah, sempre fila. Ah, sempre fila. Senta e dois dias. Senta e três dias. Mas o problema é muito bom. Olha, a minha bola passa no apanho. Então, o problema é muito bom. Mas na baixa, fecha a cheia. Não, fecha à meia-noite. Senta e tarde. Meia-noite. Olá. Meia-noite. Não me acredito. Não me acredito. É a meia-noite, sabes porquê? Porque eu fui lá comer uma vez antes de ir para a noite com as minhas. Por isso. Não acredito. Ah, porque é isso. Mas lá e vês. É de pinga lá. Em aquela ruazinha. Não, mãe, eu tenho um que fecha à meia-noite. É a rua principal. De calçada. De calçada. Tem tópico de lojas e sorandos. Tem pizzato e tudo mais que para baixo. Está para baixo. Está para baixo. É sempre de tirar a calma. Está mesmo. Olá. E os fornos estão aqui mesmo a estudar. Fala lá de pizzas, mãe. Pisas que nem mesmo. Sapateiro. Um selene. Amor, a seguir à pizza que causou uma intoxicação, é a melhor pizza que eu tornei. Uma intoxicação. Claro. Claro. Eu tenho uma intoxicação orientada. Uma pizza. Me mereci para 5 quilos. Olha. Uma maneira de te me oferecer. Tenho que apanhar o outro meio. A minha está bacana. E a tua. A mal estar. Magnifique. Magnifique. Magnifique, o que é? Magnifique. O que é? Magnifique. Então estava, não é? Estava com atenção a traxão. Parabéns aos nossos meninos. Que eles ganharam muito bem. Vocês não debatam o topo. Obrigada. Abrindo aos top 10. Os top 10 da casa dos segredos. Três. Parabéns. Parabéns ao topo. Parabéns. Sabe, Marta? Foi na minha too, Minit. Por favor. Eita, tenho que não me apresentar. Mais um monte mais. Olha isto é, Cláudio. Cláudio. Olha. Olha. Estou. Estou no Texano. Vá. Onde é que está? Como é? Diz mami. Obrigado.